É a hora de lutar, eu vou correr sob o luar Ouça bem, veja bem, eu não pretendo me entregar Preciso resistir, me libertar, tentar fugir Tudo bem, não há ninguém pra me prender como um refém Não vá pensar que eu estou acabado, é bom ter cuidado Não vou desistir, eu não pretendo desistir, não Se você acha que eu vou ser domesticado, está muito enganado Não vou desistir, eu não pretendo desistir, não Ninguém vai me prender, sou livre O que me aconteceu? E que destino será o meu? Porque estou aqui, num lugar que eu nunca vi Chegou a hora de lutar, eu vou fugir, eu vou tentar Escute bem, veja bem, eu não sou seu e não sou de ninguém Então, não vá pensar que eu estou acabado, é bom ter cuidado Não vou desistir, eu não pretendo desistir, não Se você acha que eu vou ser domesticado, está muito enganado Não vou desistir, eu não pretendo desistir, não Ninguém vai me prender, sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre